Moruca por na técnica Para, 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 para Begaloso é estabilidoso Mas vão saber bem Ofra essa cara, segunda tira a casa vem Cuenta para, cuenta dispara Sexta-feira já não se fala É que o moço não gosta Hoje é sexta Já sexto Sabe, vou fazer o quê? O quê? Vão virar cabalos Vão virar cabalos Ai, minha irmã Sabe, vou fazer o quê? Vão virar cabalos Vão virar cabalos Vão virar cabalos Ei, seu, 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 seu Para, atrapa, tem gente que é mostrado Família, fiquem ligados já Fiquem ligados já Fiquem ligados já Fiquem ligados já Eu vou subir o Edê Moçnardo e o Lilia Estamos aqui no estúdio fazer acontecer Eu vou subir o Alisson Costa Já foi, já é Oh, eu vou dar. Amigo lá, amigo lá.